Ótima informação, a Polícia Civil já identificou o dono e quem alugou um local que abrigava uma fábrica de cigarros clandestina. A gente aciona o Matheus Coelzer do Rio de Janeiro. Os paraguaios que foram detidos vão ser levados para onde? Matheus. Pois é, Tiago, a Polícia Civil conseguiu encontrar 22 paraguaios que trabalhavam de forma análoga à escravidão. Eles foram encontrados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e, segundo as investigações, já trabalhavam há bastante tempo. O nome dos suspeitos desse terreno e desse local clandestino, onde ficava essa fábrica clandestina de cigarros, esses suspeitos não tiveram os nomes revelados. A intenção, segundo a Polícia Civil, é que esses 22 paraguaios possam voltar ao país de origem, sendo levados com o custeio do próprio consulado paraguaio que fica aqui no Rio de Janeiro. Segundo as últimas informações, essa investigação da Polícia Civil já durava mais de seis meses. Uma grande quantidade também de cigarros clandestinos. Essa quantidade foi apreendida no local, Tiago e Adriana.